E agora você tá aqui? Já o luno tem que ver? Para de teantar inscente! Olha aqui a Aline! Tá, Aline! Aê! 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 A minha esposa! A minha esposa! Meu amor aqui! Eu não falei nenhuma vez! Meu amor! Ah, mas com o papel também! Por que o papel vai faltar? Não, mas tudo! Sai daqui também! Nossa! Pelo amor de Deus! Estão curtidas! Qu收看 de Manu. ries agora um especialista! Rússos, Rússos, Rússos! Amém. Você já faz记ais quewechsel. Então eu falei um minuto, mas nunca ia serena. Obrigada.